Tá procurando aquele sofá lindo e lindo pra receber as suas visitas com muito mais conforto na sua casa? Tá precisando dar uma passadinha aqui na New Estofados, né, Erie? Corre pra New Estofados. Vou começar com o sofá Madrinho. Um sofá com 2,40 de largura, abertura de retrato de 1,70, 6 posições de inclinação, pillow top, super confortável, a partir de 12 parcelas de 2,49. Olha que beleza, gente. Sempre falo, parcelas que cabem no seu bolso. E sem contar que aqui é loja de fábrica, né, Erie? Então, dá pra fazer do jeitinho que o cliente quiser, sob medida, né? Tudo sob medida pra vocês. Procura um sofá fixo com almofada solta, um sofá super charmoso, sofá Colombo. 2 metros de largura, a partir de 12 parcelas de 99 reais. Super lindo, numa cor super diferente também, né? Mais uma opção pra você. E claro, também tem aqui um sofá que é pra família toda, né, Erie? Com certeza. Tem aquela sala espaçosa, sofá Paris, 2,80 de largura, chés fixos, demais assentes retráteis, todo reclinável. A partir de 12 parcelas de 2,59. Olha que beleza, gente. Volta a falar, as parcelas cabem no seu bolso aqui, você com certeza sai daqui, aliás, com o seu sofá novo. Aliás, esse aqui tem a promoção ainda? Tem promoção. Comprou o sofá Paris com 2,80 de largura, ganha uma poltrona com braço de alumínio no tecido suede amassado ou animado. Olha que beleza, ainda vai ganhar presente. É só aqui na News Sofás, vamos passar o endereço pra todo mundo vir pra cá. Avenida Benjamin Harris, Anicute, número 1064, em frente, cemitério Vila Rio. O telefone é 4378-6106. Acesse o nosso site, newssofás.com.br. E o Estofados? A sua loja de fábrica. Vem pra cá.